Eu tinha também um preconceito antes, né, de começar a estudar programação, porque às vezes eu via meu irmão programando e eu vi um monte de linha de código, eu não entendia nada, parecia chinês, né, eu falei, eu nunca vou conseguir aprender isso, é muito difícil, é outra língua, né, só que quando você para para estudar, não é tão chinês assim, né, é mais dedicar o tempo que você consegue aprender, como se estivesse aprendendo um outro idioma, mas isso eu acho que é uma barreira que deveria ser quebrada, digamos, que programação é algo impossível de se aprender depois, mais para frente, que só quem é de exatas consegue se tornar um programador, né, então eu nunca fui bom com matemática. Então tu acha que os códigos da Matrix ali, né, descendo no computador, não consegue entender, eu acho que até por conta dos filmes, que nos filmes eles passam uma visão totalmente diferente do que é programador, o que é hacker, o cara que tem cinco teclados lá, em dois minutos invade a NASA, não é assim, você não precisa ser um gênio em matemática, não precisa ser um gênio, você precisa só dedicar o seu tempo e investir o seu tempo que você consegue aprender, é uma habilidade que você consegue treinar e aprender. É legal tu comentar isso. E principalmente como copiar e colar códigos do SecOverflow, né, que acho que é a principal habilidade aí de qualquer desenvolvedor, não tô brincando, né, saber como é que funciona o código por trás, pelo amor de Deus, por favor, gente, copia e cola, mas saiba como funciona por trás. É, não, isso é engraçado porque no começo tu não sabe o que procurar, né, e eu acho que é isso que tu começa a sentir diferença com a experiência, é, depois de um tempo programando, não é que tu sabe tudo, Claro que tu sabe muito mais coisa porque tu acumula experiência, mas tu aprende a buscar, porque, é o que eu sempre falo, quando a gente vai aprender alguma coisa nova, tu não sabe o que tu não sabe, e isso, tu começar a entender o que que tu não sabe, mas o que que existe, sabe, o que que tu tem que aprender, faz uma diferença enorme, mas é a curva de aprendizado que tu tem que, todo mundo tem que passar. Tchau, tchau.